Olá pessoal aí galerinha, vou fazer o seguinte, vou fazer o Jong. Vou pegar o carrinho, começar a pilotar, para pegar aquela pessoa que tava com bola de graça, Aí era bom, aí era muito bom, né, galera? Estou aí muito contente com vocês aí no meu canal, estou muito satisfeito. Se vocês estão gostando aí, já convido seus amigos também para estar aí se inscrevendo e no nosso canal também, beleza? Todos os dias tem vídeo novo para vocês aí, para vocês estarem sempre se divertindo aqui no nosso canal, beleza? É isso aí, estou aqui no Parque Ipanema, 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 tirando um pouquinho de vídeo. Aí, isso.